Eu não tô acreditando que esse dia chegou, o dia que vocês vão assistir esse vídeo O dia que eu estou gravando esse vídeo Talvez o vídeo mais importante deste canal O vídeo mais importante da minha vida e o dia mais importante das nossas vidas, né amor? Com certeza Com certeza, até então talvez seja esse Hoje, amanhã, hoje é dia 13 de julho, um dia depois do meu aniversário 8h57 8h57, estamos indo pro hospital, né, ganhar o TT Vocês estão vendo aí o vídeo, não tem segredo Não tem como fazer segredo com uma notícia dessa Mas vocês vão acompanhar aí o nosso dia Eu e o Lucas, a gente fez um combinado de gravar esses próximos dias De uma maneira muito realzona, assim mesmo, né Dentro da que a gente consiga gravar Porque também existe toda a situação de ter um bebê a bordo Então talvez tenha um momento que a gente não vai conseguir Mas eu falei com ele, falei Amor, às vezes eu fico vendo assim Como é que é o primeiro dia do casal quando chega em casa com o bebê? Eu não tenho esses, assim, eu não acho esse tipo de conteúdo E eu gostaria muito de assistir pra ficar menos assustada e com menos medo Eu falei, eu vou ser essa pessoa, eu quero gravar esse primeiro dia Eu ia indo pro hospital e tudo mais Eu não sabia como seria o começo desse vídeo, o começo desses dias Porque poderia ser que minha bolsa ia estourar Poderia ser que, enfim Não sei, eu iria pra uma cesárea Acabou que estamos tranquilos aqui Indo pro parto induzido Então a gente, eu já tô com 40 semanas e 5 dias E o Matheus não deu o ar da graça dele ainda Então, assim, no que sair a gente empurra Vamos arrancar o de lá Vamos tá arrancando você Com todo respeito Com todo respeito, meu filho Brincadeiras à parte, obviamente A gente vai tirar o teteu daqui Porque já passou da hora Ele já está prontíssimo pra virar o mundo Já tem umas duas semanas, né? Porque você faz um tração pra saber a maturação do bebê Se ele tá bem Se ele já tá pronto, né? O pulmão, o pulmãozinho É, que é o último órgão Isso, o cérebro Você vai fazer aquele compilado De qualquer maneira Estou chegando a 41 semanas Então a gente falou, ó Vambora Induzir Então hoje a gente vai induzir o parto Eu não sei como é que funciona, gente Eu confesso que eu tô meio assim Ai, Jesus, como é isso? Né? A gente sabe mais ou menos Do processo Mas é diferente de viver ele ali na hora Então Minha bolsa não rompeu naturalmente Então a gente, né? Vai viver todo o processo De uma maneira um pouco diferente Por isso que eu tô aqui Tranquilona conversando com vocês Indo pro hospital Eu vi um relato de parto, né? Gravado de uma mulher Mas não percam o da grana Que é muito interessante Foram vários processos Várias tentativas de indução A gente guardou alguns materiais Que foram utilizados A gente vai mostrar pra vocês Eu fiz três descolamentos de membrana Que eu tentei Fazer Mais O balão de Krause Que chama, se não me engano Tentamos esse balão Que a gente A gente colocou Ele fica ali no colo do útero Pra ajudar a dilatar Então a gente tentou Muitas coisas Temos o shake Nossa, os pilates da vida Foi muita coisa E aí, só que esses métodos de indução Eles não são métodos farmacológicos, né? Que não são métodos que utilizam de remédio Agora a gente vai pra uma indução já que utiliza de remédio Pra começar o trabalho de parto mesmo E aí a gente vai ver como é que vai ser aí pra engrenar Enfim É isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar com a galera? Não Toma caminho do hospital Em 18 minutos a gente chega Em 18 minutos a gente chega O Lucas vai tomar a direção ali do celular Porque obviamente daqui a algum tempo Já não estarei respondendo por mim Vou querer dar um soco em alguém Com as dores Mas é isso aí A gente Eu tô bem tranquila Na medida do possível Porque é uma coisa muito nova, né? Mas a gente Se preparou durante todos esses meses, né amor? Então assim Aconteceu essa situação Que tá fora do percurso um pouco O que me assusta Mas nada fora da realidade Assim de me deixar apavorada, não Aconteceu a indução A gente vai Vamos encarar E é isso aí E eu sempre falei uma coisa Que eu coloco muito pra mim Que é essa questão de que A via de parto Ela não define uma mãe Não define uma mulher Então se você, inclusive Que tá assistindo meu vídeo Tá aí desesperada Porque por algum motivo O seu bebê tá sentado Você não vai conseguir ter um parto normal Ou porque por algum motivo Você tem alguma complicação Que precise fazer a cirurgia Você não é menos mãe De ter que ir pra uma cesárea Você que às vezes passou pelo processo Do trabalho de parto De ter que ir pra cesárea Não é menos mãe Por causa disso O importante é que Todo mundo esteja bem E assim A gente tem que parar um pouco Com essa coisa louca De romantização de parto Eu tenho um pouco de pavor disso Eu confesso Não sou médica Cada um do seu quadrado Mas a gente não pode Desmerecer uma mãe, né? Todas as mães são mães Independente de como Elas colocaram o seu filho no mundo Então é isso aí Vamos respeitar todas elas Vamos nos respeitar Porque todo mundo aí A maioria vai passar por esse momento Ou já passou Então Eu hablei agora Eu hablei Nessa sexta Hoje é quinta Hoje é quinta Porque sexta É o meu dia de ablar De acordo com ela Ela ficou me zoando Mas Hablei um pouco, tá? Mas é isso, gente Então Estamos aí A caminho E vocês vão acompanhando Tudo com a gente Se você não for inscrito Se inscreve no canal Nesses próximos dias Serão bem tensos De muitos, muitos vídeos Pra quem reclama Que às vezes eu não solto o vídeo Depois vamos dar as caras Aqui direto e reto Vocês se acostumem com a nossa cara É óbvio que eu ia comer o meu café da manhã preferido Todinho Com pão de queijo Porque eu mereço Né? Não tem jeito Tinha que ser isso Tinha que poder levar Nenekos e nenekas Doguinhos Para acompanhar a gente Não tinha Vou deixar a neneka na minha mãe Né? Ela vai ficar aqui Com o vovô e com a vovó E daqui a pouco A gente vai buscar E a gente tem todo o método Pra poder Entrar nesse processo com ela Pra ela ficar um pouquinho Mais tranquila E depois a gente vai explicar Pra vocês Como é que funciona Né, meu amor? Dá até ó pros seguimores Poucos amigos A gente já tá querendo É descer do carro Então a gente vai ficar esperando Que esse partinho A doutora vai fazer um exame Chama Cardiotopo Pra gente começar E aí como a gente falou Que eu ia mostrar pra vocês Na medida do possível Estamos aqui mostrando tudo Vamos banhar Vamos desistir Aqui no quarto Não sei se a gente vai ficar aqui Durante o tempo todo Mas inicialmente Nos colocaram Que eu ia fazer alguns exames Vamos aqui Esse exame nós repetimos Muitas vezes Durante a última semana Mas depois No relato de parta A grande explica melhor O motivo Mas ele vai medindo O bem estar do Mateu Através do Da ferição Do batimento cardíaco dele Escutou a voz do pai E deu uma auto subidinha É muita emoção pra ele Ouvir a voz Muita emoção E é isso gente Tá vindo Tá vindo Tá iniciando o processo São 30 minutos Já se passaram As sete alguma coisa Mas tá tudo bem Até então Graças a Deus E a Mota ligou agora Perguntando o que eu vou querer De almoço Só coisa chique Mostrar pra vocês os pratos Depois Loucura Loucura Eu nem achei que já era a hora De eu ganhar os pratos bons Os chiques Mas veio aí Voltamos com atualizações A gente finalizou o exame Deu tudo certo O Mateu tá muito bem na barriga Até por isso que não quer nascer A gente tá lá quietinho A gente tomou um café Tomamos outro café da manhã Trouxeram pra gente Um pãozinho de queijo Um pão Eu que acabei com a melancia 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 Não comeu fruto E aí amor E agora Agora são 11h40 É Doutor Renato e a Lili Estão aqui com a gente Elas colocaram um comprimido De misoprostol Que chama Pra começar a indução Pra começar a indução Só que aí demora um pouquinho Pra fazer efeito Então eu vou dormir um pouquinho Qual foi o conselho Que elas deram pra você? Dorme agora Porque final da tarde O negócio vai estar Vai estar lá Corre no pique Então eu vou descansar um pouquinho Até porque eu dormi mal Essa noite Eu acordei Eram as 3 da manhã Depois eu não consegui dormir mais Então eu vou tirar um cochilinho aqui Até daqui a pouco Até daqui a pouco, gente Modamos notícias Tô inchada, né? Um pouquinho Bonitinho É isso Vai descansar agora Gente, eu tô chorando Ela nem deixa eu chorar Ela não me dá liberdade Gente, é tanta emoção Um cheirinho gostoso De beber Ah, não E ela não deixa eu chorar Não, não deixa eu chorar Eu deixo você chorar Pode chorar Gente, ela tá igualzinha Gente, essa aqui é a Lili Pode mostrar É a Lili Pode Aqui é um anjo Que Deus colocou Na nossa vida, viu? A gente até colocou ela no off Já aqui Como ela é maravilhosa Como ela acalmou a gente Nesse processo Acalmou demais Acalmou demais E é isso Agora você vai comer, né amor? É, e não E materdei Obrigada por esse almoço maravilhoso Abre aí Mostrei o do lado Na verdade Porque a salada A gente sabe que muita gente não gosta Eu gosto da salada Mas Olha aí que delícia Canelona com flamengo Que coisa chique Uma cozinha Pra acompanhar Vou comer Ai, mas agora você pode tirar a dúvida com a Lili Se pode comer ou não A mãe fica desesperada Ela acha que a pessoa Não pode comer Não, entrou em trabalho Tipo assim A pessoa A grávida vai ficar de jejum E vai ter um menino É isso Eu fiquei desansiosa Eu não sei porquê Mas pode comer Pode comer comida Ai, Lili Eu fui cesariana, né Fui cesariana Ótimo Deixa eu te falar Minha época tem 29 anos Então eu não lembro mais de nada Entendeu? Vamos ver se a minha mãe vai escutar nesse vídeo Você não vai ficar calma Eu falei pra ela Mas você tem que ficar calma, tá? Porque você teve cesárea Você não sabe como é que é O nível da coisa Entendeu? Vai assistir um filme Assim, de parto Aí eu passei pra ela Um filme pra ela assistir E foi isso E aí ela tá aqui tranquilinha Mas é Lucas Mas olha olha como que eu vou ficá-la Ei, gente Tudo bem? Eu vendo ela sofrendo E ó, tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Não, tô brincando Sofrendo não É o necessário Viemos pra uma outra salinha agora Os dois estão ali Essa sala É uma sala de parto mesmo Tem banheira Aqui, ó O bebê Pra ele ficar ali Eu não sei As nomenclaturas médicas específicas, gente Mas enfim Essa sala é muito legal Esse quarto aqui É maior E aí agora a gente veio pra cá Minhas contrações Estão dando uma intensificada Assim, eu tô sentindo Elas vindo Aí eu sinto um pouco de dor E passa Sinto um pouco de dor E passa Como diz a fisioterapeuta Eu fiz fisioterapia pélvica Ela falava É uma onda que vem e vai É uma onda que vem e vai Então É isso Tô bem tranquila Graças a Deus Achei que eu estaria mais nervosa Quando vier a contração Você segura na barra Minha caixa Quando começa a fazer Já tá junto Então vamos na caixa Isso Vamos na caixa A caixa A caixa Bom gente, são Duas e quarenta e cinco Começou a induzir mesmo Onze e sete Foi Já tem algumas horinhas E como que você tá amor? Agora eu tô começando a sentir um pouco de dor Mas tá bem suportável Só que Que ela tá falando até baixinho Eu precisei ir no banheiro Pra Eu precisei tomar um banho Dar uma Esparecida Porque é o seguinte A dor Ela vem e vai, né? Só que Às vezes Ela vem muito Vem forte Assim E te cansa Então O tempo que dá pra ficar quieta A gente fica quieta Entendeu? Então eu tô aqui agora quietinha Minha mãe, gente Chegou chorando Foi lá fora Achou uma mãe de recém-nascida E tá lá perguntando uma coisa Agora eu acho que ela entrou Tá aqui de volta E eu tô com vontade de fazer cocô Então vai lá Corre lá Depois a gente conta a história do cocô pra vocês Acima de você Cada cor Vibrando em harmonia Com a energia da terra Energia Dentro do seu corpo Permita que seu corpo Como se fosse um ímã Absorva toda a energia maravilhosa Acalmante e relaxante Do arco-íris Deixe as cores energizantes Uma a uma Fluírem por toda a sua volta Trazendo a sensação de bem-estar e calma E aí E aí Amém. 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 Estamos nos finalmentes e Dona Glenda foi se maquiar. O que vai chorar também? Deixa eu chorar. Quem tá no chão? Quem tá no chão? Mamãe tá aqui, ó. Não vai chorar. Não vai chorar. Não vai chorar. A gengiva. A gengiva. Bom, gente, são quantas horas? 1h20. 1h20 da manhã, estamos aqui. Agora o Teteu tá fazendo movimento de sugar, eu não sei se eu tô conseguindo fazer, se tá saindo o colostro, se tá saindo, não sei. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, mas tá tudo bem por aqui, estamos todos exaustos. A gente tava com fome, a gente conseguiu comer um pouquinho e acho que a minha cara tá entregando, né? Não é, amor? Vou. Bom, amanhã a gente vai dar uma dormidinha e daqui a pouco eu apareço pra finalizar o vídeo com vocês amanhã e falar um pouquinho, né, de como que foi aí o dia de hoje. Bom dia, bom dia, Brasil. Olha o estado da mãe que pariu ontem e agora está aqui pronta pro cafezinho que a minha mãe tá entregando pra mim. do Mater Day e o que eu ia falar com vocês é o seguinte, eu não sei se eu prometi contar aqui como é que foi ontem, gente, mas eu vou ter que fazer um vídeo específico só do meu relato de parto porque foi uma coisa assim muito específica que aconteceu e, enfim, eu acho que vale um vídeo só pra isso também, né, óbvio que eu quero compartilhar com vocês. Vou terminar esse vídeo por aqui, mas minha família tá chegando, os meninos tão chegando, vamos pegar todo mundo e a gente vai gravar o vídeo, né, de todo mundo conhecendo o Matheu. Estamos ansiosos pra esses próximos momentos, assim, muito felizes de compartilhar com vocês também. E vamos ao mais importante porque eu tô achando que não, a gente nem gravou o rostinho dele ontem, mãe. Não gravamos, o Lucas tá ali na sala, antes de sala, montando umas coisinhas. Então, mãe, cumpra a sua função de boa avó e mostra pra galera o teteu dormindo. Bom sono, bom sono. Fez muito trabalho ontem, de fato, pra me ajudar a sair do útero. Gente, olha que gracinha. Eu tô apaixonada. Ô, gente, eu quero que vocês falem com quem que ele parece, tá? Parece com os dois. Já deixa nos comentários com quem que vocês acham que ele parece, mas eu digo uma coisa. Eu tenho certeza que é 95% moato. É minha cara, gente. Ele é minha cara. O Lucas, coitado, não sei o que que ele arrumou. Graças a Deus eu não fui barriga de aluguel. Vamos ver depois quando ele ficar mais velho, né, se vai puxar alguém, mas... Hoje ele tá minha cara. Meu nariz, minha boca, meu olho. É isso, galera, é isso. Um beijo. Tá beijo, teteu, pra galera. Tá dormindo, tá dormindo. E até o próximo vídeo com a reação de todo mundo conhecendo o Matheus, gente. Tchau!